Aleluia! Babilônia quer te sentado numa cadeira sem fazer nada, é que eu não posso ser pastor, é que a minha vida é que eu não posso, Babilônia Babilônia te tem encarcelado mas a hora do governo divino a hora da liberdade a hora em que Deus vem sobre a nação inteira para governar para tocar, para afetar cada parte da sociedade está aqui e a hora para ti novado seja o Senhor, conheço tanta pessoa frustrada o nosso contador disse eu me sinto tão frustrado porque eu quero servir ao Senhor e eu sempre tenho sentido que ajudando aos ministérios, fazendo a contabilidade esse era o meu ministério o Senhor é o que eu sei fazer mas me sinto tão aflito porque me chamam que não sou espiritual ele está tocando a um está tocando o outro, está tocando o outro está tocando o outro, está servindo a Deus e está dando o melhor está comigo servir a Deus não é desde um púlpito servir a Deus é na tua vida todos os dias somos somos transformadores de uma sociedade somos transformadores com visão divina somos somos pessoas que querem alcançar por todos os lados amém se estão juntando os que querem fazer cine cristão amém então se juntam e começam a orar e deixam que o espírito da profecia venha sobre eles para ter ideias que venham do céu há ideias que vão estar vindo do céu e mientras estou falando esta palavra o céu se está abrindo e há ideias há ideias há ideias que estão vindo do céu que estão vindo do céu que estão vindo do céu sobre você em nome de Jesus ideias como nunca os científicos deste mundo têm imaginado ideias como nunca ninguém tem imaginado porque Deus está dando a graça o favor as ideias aos cristãos a glória da casa segunda será maior que a glória da casa primeira louvado seja o Senhor louvado seja o Senhor pessoas que são valentes rei de Pérsia rei de Pérsia valente para falar valente teve que se encontrar com toda com toda Pérsia para dizer eu servo o Senhor dos céus eu tenho uma missão com Israel eu vou lhe de ficar casa quando o Espírito é despertado despertou o Senhor o Espírito de Ciro rei de Pérsia quando vem este toque eu sei que este toque esteve aqui há uns momentos quando o Senhor estava tocando quando o Senhor estava a trazer esses rayos de luz sobre vocês os Espíritos estavam despertando e estavam despertando ao nascimento novo amém que tem que ver com quem tu és e como vais a reinar amém chamados chamados para ser afetadores de toda a sociedade amém estou cansada de ver como os cristãos tem os olhos postos no mundo como que os músicos do mundo se vestem assim vamos vestir os músicos da igreja Deus diz não quem tem amizade com o mundo tem amizade comigo amém e eu te tenho chamado para tu ser transformador e que os músicos do mundo olhem para os músicos cristãos e digam que moda tão increíble como se vestem eles a gente vai copiar o que estão fazendo os cristãos olha que maravilha olha que set tão maravilhoso vamos copiá-los porque eles são os que têm o éxito eles são os que têm a benção de Deus eles são que quando eles tocam as pessoas se transformam a gente quer ser como eles e não ao contrário e amém glória a Deus hora de transformação hora de transformação hora de entendimento divino Jesus nunca se teve que vestir de homossexual para pregar aos homossexuais nunca teve que ter aparência de pervertido para pregar aos pervertidos que entrou nas casas dos mais pervertidos e a sua presença passia as prostitutas caíssem amém não porque tinha arete na na orelha não porque tinha cara de pervertido porque olhavam algo que era diferente e o mundo o mundo está chorando por ver algo verdadeiro o mundo já não quer ver imitações baratas alô o mundo quer ver coisas verdadeiras o mundo quer ver vidas verdadeiras o mundo quer ver gente que está cheia de Deus que é onde eles vão a presença de Deus abre o passo eu me lembro uma vez que a gente foi para para Sudáfrica eu disse eu quero ir de compras disseram que aqui havia muito bom shopping leve-me de compras e a gente foi de compras amém os pregadores também vamos de compras digam amém glória a Deus eu fui de compras eu entrei em uma loja muito linda e quando entrei na loja tudo no silêncio e todas as raparigas que atendiam estavam assim coladas a parede e não se mexiam eu entrei e vi a roupa toda e disse que esquisito isto porque aquelas não vêm e dizem o que a senhora quer é o normal e aquelas raparigas encoladas eu digo bom desculpe alguém pode atender sim sim mas o que que você tem não posso mexer por que não sei quem é você quem é você quando você entrou todas ficamos paralisados e é uma presença você é uma é uma é uma embassadora você é uma artista você você quem é é Sofia eu sei que eu sou eu sei qual é a minha presença eu sei que eu sou transformadora do mundo e o mundo não me transforma a mim eu transformo o mundo louvado seja o Senhor eu sei que eu sou eu sei que eu sei que eu sei Que vem para governar Que vem para transformar Que vem para tomar a tua vida E dar-lhe sentido e propósito Santo Despertou o Senhor O Espírito de Ciro Rei da Pérsia Mentalidade de governo Mentalidade de conquista E a primeira coisa Que sobe O Ciro rei da Pérsia Quando o toque O Senhor Veio sobre ele A primeira coisa Que ele sobe Todos os reinos Da terra Me tem sido entregues Pelo Senhor dos céus E da terra Quando o toque verdadeiro Daquele que o rei de reis Amém Toca a tua vida A primeira coisa Que você sabe Eu sou rei Eu tenho território Eu não entro Num território Para que as pessoas Ponham o pé sobre mim Eu entro Num território Para conquistar O território Eu sou rei de reis 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 Eu sou rei de reis